Esse aqui é o templo de Der Al-Bahari, é o complexo funerário da rainha Hatshepsut, que foi faraó do Egito. Isso mesmo, o Egito teve uma mulher como faraó. E pelo menos na minha compreensão da cronologia do êxodo, eu acredito que Hatshepsut seria a mãe adotiva de Moisés. Aquela filha de faraó que encontrou Moisés no rio Nilo e queria prepará-lo para ser o seu sucessor no trono. Ela governou o Egito por 22 anos, provavelmente quando Moisés havia fugido, passando 40 anos imediano. De modo que quando ele voltou, já não era mais Hatshepsut que estava no trono, e sim Tutmosis III, o seu enteado e inimigo mortal de Moisés.